Olá amigos, é com muita alegria que eu recebo aqui hoje na Resenha em Casa um dos meus melhores amigos, aquele que fez parte da minha infância, da minha adolescência minha primeira dupla sertaneja, o Nilson, o Curió, o Fábio, do Fábio e do Fabinho, os passarinhos que história linda, obrigado meu amigo, seja bem-vindo aqui na nossa Resenha em Casa Curió, simbora, simbora, capricha na primeira garotinho No meio da rua, uma lágrima fora em meu rosto, deixando o caminho e se ativa no chão. Outra lágrima, desce lenta bendita, no cantinho dos lábios, tem medo de emoção. Sem estrelar, nem na chuva, em lua, em águas, em águas. Vai molhando meu rosto, vai molhando aos poucos, seu dedo e seu corpo, aumentando ainda mais. Sem estrelar, nem na chuva, em águas, não pude ver no seu lindo sorriso. Mas tive que dizer daquele adeus, pra não chorar, mas pra lhe arrependido. Chuva e lágrimas, você me abraçou e me beijou. Mas se entendeu e disse adeus também, parece que o céu também chorou. Valeu, Garantini!